Só que percebi muito mais tarde que o problema não era só o Norman. Ai, derramei. Quem deixou esta pestinha entrar na minha cripta? Espagueta bolunhesa? Como espera que eu limpe esta confusão toda, hein? Isto deve servir. Não se mexa, Dino. Fique quietinho. Corta, câmera 1. Pode cortar. Pronto. Agora pode se mexer. Pegue. Tire a roupa. Pegue. E segura aí, Jack. Um dia vai gostar quando as garotas fizerem isso. Jack, não quer aparecer no comercial? Nada disso. Meus amigos assistem a este programa. E dá as roupas, Peggy. E vamos colocar aqui. John, posso falar com você? Agora, Gordon? Agora mesmo. Pode me dar licença? Sim, senhor. Pessoal, paramos por 5 minutos. O que foi? Vai cancelar o programa? Não, não. Adoro o programa. Adoro você, adoro os comerciais, adoro tudo. Resolveu me pagar mais? Olha, eu tenho brigado muito por você, mas eles estão me apertando. Parece que estão tendo problemas com o seu personagem, o machado psicótico. Eles acham que é de mau gosto. Por que? Tem muitos ferimentos na cabeça? Quem sabe? Eu não sei. Pense em outro personagem. É uma sugestão ou uma exigência indegociável? É só isso. É um telefonema. Foi um telefonema que me deram. Sei, sei. Eles dão um telefonema e você obedece. Não se preocupe. O seu pai sabe como acalmar o Gordon. Está só obedecendo. Você ouve essa gente dizer merda e aceita tudo. Eu sou eu que... Tudo bem, me passa a garrafa. Pegue e vê se consegue arranjar um balde de vômito de cachorro. Vamos jogá-lo no tapete. Muito bem, vamos. A mamãe dizia que o papai tremia quando ficava zangado. E algumas pessoas faziam com que ficasse mais zangado. Papá, papá! Papá, papá! Olha só! Acho que foi ali que o problema começou. Olha o que está aqui. Ai, eu...